É o que fazem os amigos, certo? Certo. Amigos? Amigos. Bom, ahn... O que a Fiona disse sobre mim? Por que está me perguntando? Por que não pergunta pra ela? O casamento! Nunca vamos chegar a tempo! Nada tema, pois onde a vontade há um jeito. E eu tenho jeito. Acho que é um agresismo animal. Vem cá, amigão. Não, não, não. Chega de ser de mentalismo. Para com a melação. Pode subir. E segura, filho. Ainda não tive tempo de botar o cinto de segurança. Não, não, não.